A reunião foi rápida. Os vereadores não fizeram o uso da palavra para comentar o caso. Por isso, logo na sequência, começou a votação, que terminou com cinco votos favoráveis ao início das investigações contra o vereador Damasceno Júnior. Veja agora como votaram os vereadores. A dissimilidade da representação com base no nosso regimento interno, bem como a procura da verdade real sobre os fatos, buscando aprofundar com as provas. Também voto pela admissibilidade do processo contra o vereador Damasceno Júnior, dando toda ampla defesa ao mesmo, poderá pertinente, depois de recebida por esta comissão, possa também trazer suas defesas. Entendo que temos que dar a oportunidade ao vereador para se defender e também para ouvir a denunciante, ouvir os demais pessoas que foi citado. Eu acho prudente e é prudente de nossa parte que aceite o prosseguimento. Eu voto pela admissibilidade da denúncia, claro que entendendo que provas substanciais precisam ser anexadas e se elas existirem serão no decorrer do processo. Por entender que cumpre os requisitos necessários para a instauração de um processo disciplinar, eu voto então pela recepção, pela admissibilidade desta representação. A partir de agora, o vereador Damasceno Júnior será oficialmente notificado em relação a esta denúncia e as investigações que começam por parte da Comissão de Ética. Ele tem um prazo de quatro sessões ordinárias da Câmara de Vereadores para apresentar uma defesa por escrito. A partir disso, também começa o prazo de 90 dias, sem contar os 30, de recesso da Câmara de Vereadores para concluir esta investigação. Se aparecerem novos indícios, alguma outra prova, algum fato que possa provocar a comissão, irá se reunir sim. Agora os trabalhos com o vereador Misael Júnior, como relator, e nós da comissão estaremos acompanhando e dando todas as condições para que ele possa desempenhar um bom trabalho. O vereador Misael Júnior foi nomeado relator da comissão. Ele agora fica à frente das investigações. Pessoas devem ser ouvidas neste prazo de 90 dias, inclusive o vereador Damasceno Júnior, que é o investigado e também a representante, a ex-assessora que protocolou a denúncia. Finalizando o prazo de 90 dias, quando o relatório for concluído, a decisão da comissão deve ser entregue na Câmara de Vereadores, que vota se aceita ou não pela medida tomada pela comissão. A denúncia é grave. Basta agora que nós tenhamos as informações necessárias, as provas necessárias, para dizer se é irregular ou não, se é ilegal ou não. O caso trata da denúncia, que foi protocolada no dia 26 de novembro aqui na Câmara de Vereadores de Cascavel. A denunciante, uma ex-assessora do vereador Damasceno Júnior, disse que era obrigada a devolver parte do salário dela para o legislador. Inclusive, apresentou provas, prints de conversas pelo celular e também um recibo. Ela afirmou que era obrigada a usar o salário dela para pagar as parcelas do carro comprado pelo vereador. O valor, em torno de R$ 1.200. De Cascavel, Beatriz Frener.